o que é o seguinte a gente está indo correndo agora para o hospital abandonado que eu não sei mas não sei o que aconteceu gente eu não entendi a pegar o lomba acelera 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 mano não sei ele falou assim vem para cá para o hospital correndo rápido que o negócio eu posso passar para vocês mas ele não falou que que era não foi nada só manda a gente ir assim mano basicamente a gente estava na casa eu consegui reunir essa galera aqui para ir com a gente porque sozinho a gente não ia né boto vamos ver não sozinho mano e ainda mais a noite no hospital eita pega e tá certo tem que acelerar mesmo vai 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 então a gente tá indo sem saber de nada mesmo não sei não sei de nada rica olha tem uma fogueira aqui mano meu deus tem gente tem gente tem gente entra lá olha também só depois tá precisando da nossa ajuda espera ai bora bora e aí 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 que eu só precisava disso você vai precisar a continuação daquele maldito vídeo de ontem meu Deus do céu não eu vou lá junto você que que era eu tô gravando aqui que que era para gravar é eu fui fazer um vídeo para a xj2 tá tá aí chegou ali no último quarto ali mano tem um trabalho é uma lenda mapeada nossa a gente nunca mais sozinho nas leia da paz mas eu sou mas é tipo assim macumba é macumba que tem lá eu não sei diferenciar mano mas já vai se entende mais né vermelha a mais brava que tem qual que é a tarefa dele aqui a investigação né mano só para ver investigar porque a gente já viu vários trabalhos mas aquele é muito grande entendi os caras fizeram uma coisa não tinha ninguém lá dentro assim eu não sei velho eu saí vazado tá então vamos lá com a gente como assim tô te entendendo como assim eu peguei e chamei vocês para isso como assim eu vou de moto fica ali um pouquinho e aí mano é nós tipo assim vocês ganha pra isso sério tá bom mano a gente não tá muito preparado tá coisa tá feia para o teu lado tá vamos entrar lá dentro e vamos ver vai assim mesmo vai assim mesmo que eu acho que não tem muita coisa aqui vamos entrar rapaziada vamos entrar no hospital seguiu então eu trabalho vamos 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 bota Bora precisa de colete não mano o Renato liga do nada fala para ele vir para o hospital ele tá assustado não sei mano porque ele é o Renato bacia da xj6 turbo vai 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 vambora tá com medo louca não é grande você falou uma coisa você sabe não sei senti eu sou muito sensistiva entendeu Ué olha a moto a moto falhando sensistiva é e para saber se tem prejuízo ou não senti bora 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 daniza conel fez piso de piso de piso de reais sal mano a Heloisa tá agora nos Hunter cadê ó o bota lá atrás vai corre 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 que não você não fez mais você não fez nada tudo isso não é aqui não é mas onde que é o que é que a pessoa vai gravar uma história não é mais fácil aí boto ela do outro lado ele vem aqui essa página é o último então a cara não é não vai caber todo mundo então não é não é num Vamos lá, vamos lá. Só para, galera. Acredito nisso. Não! Tá morrendo só para acelerar. Ei, o irmão tá morrendo aqui. Fala aqui, cara. Filha da mãe, velho. Nossa, agora até alcancei. Parece que ele tá gravando a Stower Pair, velho. Foi verdadeirinho. Pode ficar sozinho, bem, boto. Vai, mãe! Filha aí. Olha aqui, velho! Você tá de imócio! Calma aí. Meu Deus! O boto! Já perdeu o boto! Mano, já perdeu ele! Cadê o boto? Não, o boto morreu. Ai, gente. Cansado! Ai, ai! Cadê? Cadê? Quando tem muita gente assim Eu não sei vocês, mas quando tem muita gente Muita iluminação, aí eu não tenho tanto medo Agora, igual o relato ontem Sozinho Nossa, aí eu tenho muito medo, mano Caraca, é verdade, mano Acho que era zoeira Meu Deus, velho Vai, vamos andar Sinceramente, eu nunca tô aqui atrás de homens Meu marido Caraca, viado Tive esse pôr Tá, enfim Vem, boto Bruno, pise Edu Até ele chegar Você vai entrar, Nath? É, vai, vai É, vai me esconder nesses, nem essas falas Sério? Nessas coisas? Tá bom, essa macumba, né? É a época das gravas ainda, ó Tem bebida, ó Tem, boto Vai lá, boto, analisar Não, eu não quero analisar nada Mano, eu acho assim, ó O líder nosso tem que ir Eu também acho que o líder tem que ir Não, mas o que ele passa no primeiro é o legal Fala, Sousa Oi Oi Perdeu Acabei de voltar da vanguard Nunca vi tanta perfeição Em um só lugar Foda, né, mano? É, foda É, você Você não vai cuidar de uma caminhada Isso aí? Não, não É verdade É só pra ver se vocês estão bem Não, é porque Hoje você é o líder, né? Hoje Você é da crosta de líder? Não, tô Então já não sou o líder hoje Não, é Como você tá com a árvore no peito Eu acho que você tem que Mano, tem aquele pano Se o Renato ganhar O Boto vai Se o Boto ganhar É melhor de três Até o Renato ganhar Ganhou Não, perdeu Não vai falar melhor de três? Calma, agora é uma Agora não vai Ah, mentira É ela É ela É ela Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Porra, Brunão Ah, ah Não Ah, ah Não, ah Não, e você reparou Olha só As duas portas É, porque são É, geralmente Olha que quem consegue Não vai, não Quem entra Não sai mais Não, não Não, aqui tem uma história Pode ir Ele fechou as portas É que acontece Que quem entra Nunca vai conseguir gado Na vida Gado? É Aí tu lascada Eu queria Você já tem um gatinho Vai, Bruno É Ó, gente O Bruno tá armado Estouro de moto Eu vi uma pedra, gente, eu vi uma pedra zoando Eu vi Só porque você perdeu o desafio, já está ficando doida Não, eu vi Eu estou fazendo o celular, então, lá no outro Vamos olhar o bagulho Olha o Bruno ganhou ele Está quebrando tudo ali, cara Está quebrando tudo ali Você não se protege? Não, não sei que você perdeu Eu do lado de fora aprecio os cabos lá na Avangard E os funcionários tudo em reunião na parte de cima KKKK Passei na loja da Arley também Mas a Avangard é outro nível Fica mais corajoso É, mas está tendo barulho aqui atrás É, eu acho que é uma macumba assim É uma macumba normal de rotina da galera Quem que encostou? Não pode Não pode Não, não é uma macumba normal não Porque tem roupa, cara Mas eu acho que é relacionado a alguém Tem roupa, tem roupa Tem roupa Tá, muito Olha ele é o 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 mas é corredores de lenda normal mas eu não sei se vocês manjam mas vocês se só de ver os vídeos se te tacassem lá no 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 aí no hospital abandonado vocês iam saber certinho onde tem que ir e tal mano eu fui eu juro por mano eu juro eu fui uma vez tomatinho original uma vez fala tomatinho não mano ó eu fui uma vez só aí mano que foi lá junto com o o bruno e o e o boto o 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 tem como aumentar aqui não vai ter ó o hospital tá aqui beleza ó a entrada do hospital é aqui do ladinho né aqui é a entrada do hospital o que a gente sabe Sousa mandou um presente aí mandou um presente ó não tem muito ó tem o corredor aqui que ele vai reto e aí nisso vai ter ó umas duas aqui umas duas portas pra cá uma outra porta pra cá uma porta pra cá uma porta pra cá e tipo assim tudo isso aqui é corredor e aqui outros corredores aí vai ter duas salas lá embaixo que um é aqui já no começo que desce e o outro é aqui mais pro meio que desce tipo assim mano não tem o que pegar cara não tem não é difícil tá ligado não é difícil mano cara é é só é só lembrar das coisas mano ah mano cala a boca vocês não estão entendendo meu desenho mano cara ele já comeu um frango de macumbum uma vez eu já comeu um frango de macumbum uma vez é só falar sua barriga que tá com fome vocês não estão entendendo meu desenho eu vi mesmo eu vi uma sombra atrás do boto claro que vai dar sombra olha lanterna daqui cara você tá doido? então foi isso eu acho que vocês ainda tá muito cru vocês um assustam o outro mano aqui bruno o que? só falta vocês pedirem agora pra pegar e ir lá fazer uma live no hospital abandonado ai 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 deu o caralho mesmo nessa eu saí de boa vai ter minha moto, tem que tomar uma água mas a cabine tá fechada você deixou nós lá você tava guardando a porta era que você tava de guarda da porta ainda deixou a arma lá você pega a rebota aqui? você pegou? você tava tão tranquilo tá na arma você não pegou? tá mas você tava tão tranquilo pega aqui não vocês IRL no hospital abandonado é algo indiferente a gente nunca pegou lá mano e pega na lateral entendi e mano é uma baita do trabalho é um trabalhaço enfim é uma malhaça eu vou chamar vocês de nada é uma coisa que eu vi cadê? cadê o trabalho? cadê o... 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 o relatório? o relatório? aqui tem uma macumba lá atrás isso já sei então esse é o relatório e era a cachaça de verdade? era a cachaça e uma cuequinha era uma cueca? então era homem tá vendo mano? cadê a investigação? não tinha duas vermelhas e uma macumba tinha um batido a gente que era esse é o seu grupo Renato eu acho que é amarração de amor de amor não se fala não nada às vezes um amor que morreu aí Eu acho que todas que eu já vi, já conversei com pessoas que fizeram E você, chefe do caçador de lenda, o que você acha? Eu quero saber o teu veredites Sim, é por isso que eu tenho uma equipe de estronagem Sim, imagina que nós estamos aprendendo e eu quero saber com você agora Então, mano, eu não entendo aquilo ali Ah, você não entende? O que é que nós entendemos da macumba? Eu sei que vocês estudam Mas pode ser para dar uma audição na vida da pessoa Pode ser Eu acho que todas que eu já vi e já conversei com pessoas que fizeram Que já aconteceu A maioria é para entes queridos que foram embora naquele quarto Mas der uma cachaça? Naquele quarto? Mano, na verdade é uma oferenda, né mano? É, oferenda? Ué, se você morrer e alguém quer levar uma oferenda da obsessão Eu vou acabar, tá com o cheddar Eu volto de onde eu estou e eu vim aqui do Apoala Ahlla! Tiro! Tirou! Tirou o Renato também Eu só boto algum trembolando que ele vem né Vem assim, ó Enfim gente, vamo... É, é isso aí É periquí Ah, é sobre isso? É, a gente vai numa lenda melhor Daqui a pouco Que caçadores.. De Elite Bosta pra caramba O que é meu trabalho, é isso? O que é meu trabalho? O que é meu trabalho? Ele tem que dar trabalho pra nós. Tá bom, eu aceito. Pode voltar lá, por favor? Sozinho? Não, é equipe, mano. Bora, equipe. Bora, volta lá, faz o que? Isso, cara, só me libera aí, que eu preciso ir. Bater o horário. Manuco, peso, pizza de três reais. Aruan, se eu fizer pizza de três reais... Bater o horário, do quê? Eu tenho que ir lá e fazer live agora, kkkk. Eu achei que a gente ia aqui. Agora? Não, mas agora eu não vou, mas nem vou. Onze e meia? Filhão, deixa eu ver daqui, da minha casa, onde que é lá. Pera aí. Tá dando trinta minutos. Mas nem fudendo. Deixa eu ver onde que vai? Tá. Tá. Vira. Sei. Não, sei onde que é. Sei onde que é. Mas não vou nem fudendo. Vou chegar meia-noite lá naquela porra. Sim, né? Sim, que a pena. Que pi. Então você não é dedo de ti. Você arrasou a gente pro problemão, então. Vamos. Eu sei o que que é. Eu sei o que que é. Não, eu sei o que que é. Você tá com medo que aquela coisa seja tudo, que é que nós disseram a sua marra. É isso? É isso? Ele tá. Isso é um ponto interessante. Você não conhece aquela coisa aqui. Vamos fazer uma live especial pra vocês. Vai eu, a Kavik e o Anão. A gente vai lá no Hospital Abandonado. Vamos lá, então. Cara, eu vi você correndo na gravíssima e fizendo um cocô lá dentro. Cara, eu vou esperar vocês aqui que vocês me chamam. Tá. Entendeu? Tá. É. Deixa eu ligar, peraí. Não, mano. Eu já tô começando a ficar com mal aqui, peraí. Ixi. Ah, tá aí, mano. Aqui, né, o Antônio acabou, Bapurinho. Não vamos vazar, não, mano. Eu não vou, não. Não, eu não vou lá, não. Ei, vamos vazar. Não vou ficar aqui, não. É. Tem nada pra não investigar aí dentro, tá? É. Vamos esperar ele embora, a gente pega e vai embora. Já libera aí. Ele fala assim, ah, vai descansar aqui. Abre caminhonete pra ele pegar o capacete pra ele vazar. E daí não vaza também, hein? Tá aqui, tá aqui. Eu sei que não tem o que nascer aqui mesmo. O que você tá contando? É, eu acho que tem um cara bem boscado. Hã? Ah, cachaça trancada, fechadinha. Ô, Loco, mas aquela que a gente põe lá também tem uma fechada. Mati, eu sei que não tem de macumba, tu batia tambor, não tira mesmo, mas, cara... Você deixa uma comida lá, você não deixa a comida aberta, nem comida. Não, não deixa assim. Você não deixa nada aberta, não é, você vai. O final da coisa, quando alguém vê uma coisa assim, não faz isso, se algasar. Todo mundo fica dele assustado, sai de cara. Mas agora o líder está correndo. O grupo começou a... Nossa, Loco, você me odeia, né? Não é que eu te odeio, cara, que tem que te odeio. Então vai lá e fala, porra, Renato, que eu que mais fiz isso já, que é o meu dia que me trancou. Mano, nem, ó, nem, 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 nem comenta, nem, mano, nem adianta, nem adianta. Eu sei que vocês estão pegando e falando assim, mano, vai lá, mano, eu não vou no hospital, porra, nenhuma. Vou, vou, vou. Não vou. Pelo amor de Deus. Não vai rolar. Não tem como. Deixa quieto. Pai, live no hospital é o caralho. O que ele falou? Vamos falar que ele está fazendo a reunião. Ele está vindo. Ele está vindo? Ele vai acompanhar a voz. Ah, não, mano, eu vou estar de novo, eu não aguento mais. Ele está vazando, não, 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 não. Vai, ô, motoqueiro fantasma. Vai, ô, motoqueiro fantasma. Eita, glória, glória. Está vendo? Quincy, que fez o Pix de R$ 3,00. Você vai, S, S, nós. Paga seu salário. Para isso, seu vagabundo. Tá, tá, tá. Eita, tá, 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 tá. Eita, tá, 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 tá. Eita, tá, 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 tá. Eita, tá, 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 tá. Eita, tá, 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 tá. É o fantasma da limpeza. É o fantasma da limpeza. Passe de mágica, ele limpa tudo. É o fantasma da limpeza. É o fantasma da limpeza. É, velho, não é bom, mas fica aqui, não. Eu vou aqui. Eu vou segurar isso aqui do corredor. Vamos vazar. 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 Vazar. Vamos vazar. Vamos vazar. Vamos vazar. Vamos vazar. Vamos vazar. Vamos vazar.